que trefe hoje o dia vai começar de uma maneira diferente é a volta do clã do focinho vermelho porém uma versão mais rica eu achei pelo mapa esse banner aqui de clã do focinho dourado eu quero ver a reação da múmia vendo ele vou roubar três detrito ancestral tá bom é o ladrão ser educado hoje em dia né cara pois era boa tarde aliás cara vou saber que você armazenha público ó tem uma coisa para te falar o que não sei se eles podem ouvir mas muito obrigado gente de nada tamo junto viu bota então cara eu acho que a gente podia se aliar espalhar um pouco de caos no servidor e eu tenho uma ideia o clã do focinho dourado olha ele gente isso aqui da minha casa mano pelo amor de Deus cara porque eu não quero a versão melhorada versão ostentação cara que versão melhorado o que vai sair tira isso aqui vai ficar aqui agora mas é do clã do focinho dourado você quer me dar de presente não que eu ia te dar um presente em troca então o que é o presente uma carteira de trabalho vamos trabalhar ele já eu sou youtuber como assim trabalhar pelo amor de Deus não quero me seguir no portal ainda fui lá fazer uma piada mostrar muito engraçado para o meu parça e ele tenta me dar um trabalho tinha que ser o velho da lancha aliás bom dia gente tudo bom que vocês como é que vocês estão mais um episódio de Minecraft Pandora junto com o Meketraff e eu não sei se eu falei mas hoje nós temos um objetivo incrível aqui em Minecraft Pandora eu quero desbloquear o poder oculto do sol e mais níveis de vampiro vocês estão pedindo muito para eu evoluir demais nos vídeos o meu plano era em um nível de cada vez a Lucario mas o pessoal tá comentando eles estão pedindo eles estão falando e eu não vou deixar meus inscritos passando vontade né então ó já se inscreve e deixa o gostei que nesse vídeo além de desbloquear poderes de vampiro a gente vai evoluir e a real é que tudo isso começou quando eu tava indo na casa do mente e eu encontrei o Alex aí na rua a real é que eu queria falar um pouquinho com mente por causa que eu queria ver para adotar um cachorrinho eu sei que ele mexe com o cachorro dele que ele tem uma camada que deve estar aqui em casa aí eu queria um amigo para o Meketraff para o corpo e flor e para o Alucard não serve para se uma ideia legal sabe mas assim será que dá para ter um cachorro vampiro não sei se dá oba ia lá hoje que que foi você não consegue andar aí sem esse guarda-chuva não rapaz lógico que eu consigo aqui ó se liga então tira ele fica mais um tempinho fica mais um tempinho não 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 é bom ser um vampiro aqui ó eu sou lobisomem e não preciso de nada disso rapaz eu posso ficar aqui ó a hora que eu quiser de dia de noite tanto faz a noite eu tô tranquilo eu posso dormir para ficar de noite é mesmo vamos ficar de noite aí como como que fica você daí eu também eu também ponto lobisomem e sabe qual é melhor eu fico mais forte ainda à noite mas de dia você não fica mais forte mas aí eu fico normal eu não preciso usar guarda-chuva na relaxa viu eu sei o jeito de resolver esse problema aí ela vai poder se enfrentar de dia viu mas espera aí me fala me fala um negócio aqui se tu quebrar escuro da chuva como é que tu consegue andar pela rua aí eu corro aí eu tenho a porta pra casa aqui ó que o que o portal a entende é assim que vai me vencer tá tá duvidando de mim eu tô eu tô falo na cara mesmo porque eu não falo pelas costas não que no meu rg o meu nome tá escrito lá jpvp né aham e no meu tá escrito que sei pvp e aí não reforça essa não reforça nessa gente segurei segurei é de madeira amaldiçoada de vampira vai ser amaldiçoado tira esse negócio de mim crendo sai fora rapaz é pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeitinho nesse nesse sol porcaria e vai ficar de noite para sempre o servidor viu toma junto demais viu você vai ver viu tomara que você dê um jeito mesmo porque assim tá triste situação rapaz viu o dia que você conseguir fazer isso aqui ó você fala com medo me presta esse skate então que eu vou te mostrar me presta esse negócio agora você não consegue tu não consegue tá olhando tá olhando tá olhando toma ele consegue ele consegue então ser skater também né rapaz eu sou a skater até vou se se quiser a minha voz também vou é verdade né não vou não vou não vou não só que eles falam ah a foto pros vampiros a ver a peraí cê anda rápido acho que eu não consegue andar rápido assim né desse jeito aqui não né acho que não né eu não preciso não vou corrigir uma batalha é mas mas vai que você precisa algum dia não quer se sabe de manhã não quer se sabe pra que eu vou querer fugir de alguém Ah, então você é o garoto que não foge da luta Bom saber disso, legal Bom saber que você é o que foge, né Resolve esse negócio logo do sol aí Porque dá agonia a gente ficar andando que você guarda a chuvinha aí, viu Não, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito, viu Ah, eu vou começar a dormir quando fica a lua cheia Tá bom Ele acha que eu não sabia a fraqueza dele Mas a real é que o Alexei Se engana nessa parte Ele veio diminuir os nossos poderes de vampiro Mas eu sei como sobreviver ao sol Eu só tava aguardando na manga isso A real é que eu assumo Sim, eu sou um vampiro fraco ainda Eu nem sequer sou um Lorde Vampiro Ainda não sou o rei dos vampiros Falta muita coisa Mas eu vou conseguir chegar lá E o primeiro passo vai ser o poder oculto do sol E a gente vai fazer isso agora E vamos resolver isso com a primeira parte Sendo a evolução do nosso nível vampiro Porém o problema é que Esse pilar que a gente tem não é bom o suficiente Então tudo aqui que atualmente era tijolo de pedra Nós vamos ter que transformar em ferro E recentemente o mente até tinha arrumado alguns ferros pra gente Porém eu já usei tudo E atualmente eu devo ter pouquíssimo ferro Isso aqui é tudo que eu tenho pra vocês terem ideia E se eu esquentar todos esses ferros que eu tenho Vai virar somente um bloco e cinco barras E eu preciso de oito blocos Então vamos virar morcego E vamos pra longe achar alguma caverna E deixa eu também ligar a visão noturna Pronto, comecei a achar ferro Agora só ir quebrando E no caso quebrando muito Porque pra ter oito blocos de ferro Eu vou precisar de setenta e dois minérios Eita Porém eu posso subtrair alguns pouquinhos Porque eu já tenho nove que é de um bloco E mais cinco de barras que eu tenho no inventário Mas mesmo assim, eu ainda vou ter que minerar bastante Pronto, pegamos bastante ferro Nossa, essa fornalha aqui é muito boa Olha que prático Eu simplesmente deixo os ferros torrando aqui E aos poucos tudo vai virando barra Quando demora muito, eu pego o item de novo e jogo Porque, sei lá, eu tenho medo que queime o item Não sei se faz sentido, mas eu tenho medo Por sinal, enquanto tá queimando o item Eu só queria aproveitar pra falar Obrigado, essa série tá sendo muito legal E vocês estão curtindo muito Tá tendo muita mensagem de carinho E muito elogio Então só obrigado Eu fico muito feliz de saber Que vocês estão gostando tanto quanto eu Significa muito pra mim Enfim, oito blocos de ferro Eita Agora nós chegamos aqui na área do altar E vamos melhorar ele pra um nível de ferro Vocês queriam que eu evoluísse mais? Acho que vocês querem a Roma Pois tome Vocês queriam que eu evoluísse E eu vou Seram bem-vindos ao próximo nível Do Lajota Vampiro É, então O meu discurso não foi tão bom Porque Não funcionou Aparentemente Não é só isso que eu preciso Pra chegar no próximo nível Eu também vou precisar de quatro blocos de ouro Estão esquentando aqui E também vamos precisar de corações Agora que eu lembrei Só mais dois bloquinhos de ouro Que boa A gente já tinha Um livro de vampiro Pronto Aí quebra esse estopo de pilar aqui E o altar também Coloca de novo Aparentemente Os pilares não podem ser mistos No caso tem que ser só de um tipo de bloco Pronto Agora foi Tá funcionando Coloca o livro de vampiro Eu preciso de cinco corações E um sangue puro O que significa Que nós temos que derrotar caçadores de vampiro Um Viemos aqui pra toca dos caçadores Pra vila deles Porque é um pouco mais fácil de achar ele Dois Três Quatro Cinco O próximo passo é no local Até que distante daqui Nós temos que ir Pro bioma dos vampiros E aqui Nós temos que ter a sorte De encontrar Um vampiro barão Ah Que sorte é essa Caraca Nossa Parece até que é combinado Um vampiro barão De nível dois Nossa Eu queria ter uma asa dessa De verdade Calma Calma É só derrotar ele Eu tô forte Eu tô forte Calma aí Cadê o meu poder? Ativa o meu poder Boa Tô com mais força Em regeneração agora Olha Muito mais forte Que o outro Calma Ele me atacou Com fraqueza Por sorte Esse barão aqui Ele não nasceu Com uma horda de vampiros Do lado Senão eu tava ferrado E sim O vampiro barão Pode nascer Com uma horda De vampiros do lado Que vão proteger ele Eita Olha que interessante A batalha dos vampiros E do lobisomem São algo natural Amigo Tá deixando ele ser de rock Sua casa tá mudando Como assim A Dina falou isso Deixa eu voltar pra casa Agora Pelo amor de Deus Cara que isso Minha casa de casa vampiro Foi pra casa Um chão de frutas Tropicais Olha Dina Pelo amor de Deus Oi Porque o chão da minha casa É feito de frutas tropicais Não sei Não sei O que que aconteceu Não foi tu? Não O que foi Doido? Sei não Será que não foi aquele ali? Transformei ela em vampiro Quem será que foi? E ela nem trocou todos os blocos Pelo amor de Deus Cara Bom de qualquer forma Esse ritual só pode ser feito à noite Nós já temos os corações O sangue puro Então vamos dormir Coloca os corações Coloca o sangue puro E agora é oficialmente a hora de evoluir O nosso poder de vampiro Está cada vez ficando mais forte A cada momento que passa Nós estamos evoluindo cada vez mais E com isso Estamos recebendo o poder absoluto dos vampiros E funcionou Somos vampiros do nível 6 E com isso nós temos 4 pontos de habilidade Podendo pegar duas habilidades agora ao vez de uma Vamos pegar a de fazer nascer morcegos perto da gente E a de ter imunidade ao sol A habilidade de poder fazer nascer morcegos Nós vamos deixar para outro momento Para testar numa possível batalha Mas o que eu quero testar agora É o poder de controlar a minha maior fraqueza Sofrer dano ao sol Com apenas 3 segundos exposto ao sol Eu já começo a ter fraqueza Perder minha vida E não é pouco Simplesmente ficando impossível sobreviver Começa a ter náuseas E eu não estou disposto a arriscar o que pode piorar Mas com esse simples poder novo que a gente tem Nós podemos lidar com a nossa maior fraqueza Olha, a nossa fraqueza só tenta subir Mas ela não consegue Eu não estou tomando dano Eu estou me movendo normal E a fraqueza sobe Eu posso tirar combate Eu posso atacar meus inimigos Eu não sou mais fraco ao sol Honestamente, para melhorar Só se eu conseguir mais vida E ficar mais forte ainda Mas agora Acabamos de resolver O meu maior problema Nesse tempo todo Com certeza Dá para batalhar com alguém Tranquilamente E pelos nossos testes Durou mais ou menos Uns 30 segundos Futuramente Tem mais uma habilidade Que melhora ainda mais isso Mas Isso vai ser o próximo passo Vocês queriam que eu evoluísse E eu evoluí Dois níveis de uma vez só E sem falar Do meu outro poder Dois níveis de uma vez só 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 Dois níveis de uma vez só